Oi, 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 hoje eu tô à toa de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do beck e na toa Depois que usou o paninho Hoje que o barco balança Hoje nós vamos trançar Senta por cima e fica menina Só não explana quais amigas Cê não vão querer evitar E você sabe que o pai tá com a pica Ficar de quatro que o pai tá com a vara No modo verde box com a venda na sua cara Hoje nesse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já que Ficar de quatro que o pai tá com a vara No modo verde box com a venda na sua cara Hoje nesse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Ficar de quatro que o pai tá com a vara No modo verde box com a venda na sua cara Hoje nesse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já que Ficar de quatro que o pai tá com a vara No modo verde box com a venda na sua cara Hoje nesse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Fica de pato que o pai te dá cavara No modo verde box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Bebe